Fala Mais Que Vencedores! Hoje estamos a caminho do Altoretto, aliás não temos certeza se vamos no Altoretto, mas estamos passeando por aqui, estamos perto do Fuji, olha que monte Fuji, que coisa linda, infelizmente se ele explodir é feio, mas enquanto não explodir é bonito. Se esse negócio explodir, o negócio é feio, é o maior vulcão do mundo isso aqui, não é? Olha pessoal como que é bonito, quem curte a natureza é muito bonito, e a Manashiquem em si é bonita a natureza, tem muitas montanhas, Música Mas Que Vencedores, mais um vlog aí, a gente veio passear aqui, vamos estar almoçando agora no Fujiyama Biro, Daqui de Fujiyama Biro vamos para o Altoretto de Gotemba, Mas não há certeza ainda né, talvez a gente vá para uma cidadezinha aqui, minúscula que tem, A gente ainda tem deciso, mas por enquanto a gente vai almoçar aqui no Fujiyama Biro, E dar um giro aqui em volta do Monte Fujiyama Biro, para ver alguma novidade, E aí E aí E aí Já estamos no restaurante, ainda está faltando um pouquinho de costelinha, mas vamos adiantando um pouco aí. A costelinha de javali está boa? Está ótima, delícia. Está bom né Banco? Delícia, a faca de corta-carna. Luca, gostou? Baneira, galera. E aí galera? E aí? Acabamos de almoçar e olha uma vista bonita aí para vocês, o Food Sun ali atrás. Vamos nessa? Beleza. Eu quero ser como o vaso em tuas mãos.